Nosso quadro saúde com a série O Sol e a Pele com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, nosso tema de hoje são manchas e rugas e tem muito o que falar, principalmente quando a gente lembra que nós estamos no verão. Sim, porque o sol a gente sabe que ele envelhece e causa manchas e rugas, principalmente dependente da radiação ultravioleta A, que é a radiação que penetra mais na pele e que danifica o colágeno. Então aquele sol que você tomou lá na sua infância, na sua adolescência, no início da sua vida adulta, agora quando você está um pouco mais maduro, começam a aparecer as manchas e as rugas mais fortes. Mas isso são consequências daquele sol que você tomou lá atrás, pela degradação do colágeno que você teve durante toda a sua vida. Nossa, Dr. João, quer dizer que as manchas e rugas atuais é um reflexo lá de trás? Sim, nós temos vários casos na internet, se vocês derem uma pesquisada, de casos de irmãs gêmeas. Uma que foi exposta ao sol e a outra não. Vocês vão ver que a que foi exposta ao sol está com bastante ruga bem envelhecida. E tem um caso muito famoso de um caminhoneiro que ele dirigia o mesmo trajeto, pegando o sol de um lado, o sol do rosto, e aquele lado do rosto está bem envelhecido, bem enrugado e manchado, e o outro lado do rosto não. Então isso prova que durante a vida, essas ações cumulativas, além dos estudos científicos, o sol, o ultravioleta A, que é esse raio que penetra mais na pele, danifica o colágeno e causa manchas e rugas ao longo da vida. E esse sol, esse sol que a gente toma agora, o sol de hoje, de ontem, esse sol, quer dizer que o efeito dele, os danos dele, eles não acontecem agora, eles vão acontecer só lá no futuro? Esse sol que você toma hoje, por exemplo, você vai ficar vermelhinho, você pode se queimar, inclusive da bolha, queimadura realmente, mas esse efeito agora é imediato. O efeito de rugas e manchas é a longo prazo, é um efeito que vem depois. Então você vai se expondo a essa radiação e você vai tendo esses efeitos cumulativos a longo prazo. Doutor João, tem muita gente, muitos homens e mulheres que se cuidam muito ao decorrer do ano, né? Com cremes, home care, hidratantes, procedimentos, enfim, inúmeras coisas pra cuidar da pele. Mas não resistem ao sol. O sol é assim, aquela coisa que chegou o verão, o pessoal corre pra praia, pra piscina, pro clube, enfim, corre pro sol. Essas pessoas que vão se expor ao sol, elas perdem esses tratamentos e todos esses cuidados que elas tiveram ao longo aí do ano? É, a gente sempre tem uma frase pronta, que é o sol na medida certa, né? Então é o sol que você se expõe com o uso de protetor solar de alto fator de proteção, Então, acima de 50 pra quem tem peles muito claras. Evitar uma exposição prolongada também, porque mesmo se você toma muito tempo de sol, vai passando um pouquinho de radiação. E se você ficou o dia inteiro no sol, essa radiação passou muito, mesmo com o protetor solar. Então essas pessoas que gostam muito de sol, que querem ficar o dia inteiro no sol, mesmo com o protetor solar, elas vão perder os tratamentos estéticos e cosméticos que fazem e tem consequências maiores também, como por exemplo, o câncer de pele. Então a gente tem que pensar o sol também, a exposição solar, como uma questão de saúde também, não só estética. Não só o desencadeamento de rugas e manchas, mas também de câncer de pele. Então a exposição solar em excesso não é benéfica, não faz bem pra saúde. E quanto às manchas, o sol, ele piora as manchas já existentes e traz novas manchas? Sim, ele vai se desencadear, você tem tendência a manchar a pele, você tem pele clara, ele vai desencadear a mancha. E também existe um outro tipo de mancha que é muito comum ser desencadeada no verão, que é o melasma. Então mulheres, pela ação do estrógeno, do hormônio próprio delas e do sol, podem desenvolver melasma. E a época que mais aparece melasma é no verão, pela alta incidência de raios ultravioleta. E quando você desenvolve o melasma, o melasma não tem cura e você vai ficar com aquela mancha pro resto da vida. Então mulheres, principalmente gestantes, tem mais risco porque tem um aumento de estrógeno. Ser mulher, ter na família alguém que tenha melasma ou estar em uso de anticoncepcional. Então tem vários fatores de risco aí nessa época do ano com a exposição solar mais alta. Você pode desenvolver um tipo de mancha de pele que depois nunca mais vai sair. Bom, fica aí as dicas, né, pra todo mundo que curte o sol. Nós vivemos num país tropical e principalmente agora que é verão. Tem muita gente que gosta de correr pro sol. Então fica aí dicas e mais dicas dos malefícios e dos cuidados, doutor. É, sempre sol com responsabilidade. A gente não vai também trancar as pessoas em casa, não tomar sol. E o sol também é importante em uma medida pequena pra produção de vitamina D. Então o sol também traz alegria, as pessoas se expõem, se divertem, tem um momento de recriação ao sol também. Mas um sol com responsabilidade, um sol na medida certa. É, doutor João, a gente sempre vê aqui, né, tudo na medida certa e sempre sendo assistida e cuidada por um bom profissional. Obrigada pela sua presença novamente e os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abriu as portas pra receber o programa Lelinha Gentil, pra levar este conteúdo tão importante pra você. Pra você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Lelinha Gentil. Lelinha Gentil. Lelinha Gentil. Lelinha Gentil. Obrigado.